Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Diretamente na cidade de São Francisco do Conde, Fancy de julgamento! Diretamente na cidade de São Francisco do Conde, Fancy de julgamento! Diretamente na cidade de São Francisco do Conde! Diretamente na cidade de São Francisco do Conde, Fancy de julgamento! Diretamente na cidade de São Francisco do Conde, Fancy de julgamento! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí